Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao curso publicadores de dados da gestão estratégica abertura. Eu sou Fernanda Campagnotti, diretora executiva da Open Knowledge Brasil, que também é conhecida como a Rede pelo Conhecimento Livre. É um movimento, uma organização que está presente em mais de 60 países e aqui no país atua desde 2013. Um dos motivos pelos quais a Open Knowledge é conhecida internacionalmente é por ter desenvolvido o CICAM, um repositório, uma plataforma para publicar dados que é muito utilizada no mundo pelos países e governos no mundo inteiro e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele aqui no curso. Um outro motivo é pelo Open Data Index, ou o Índice de Dados Abertos, que é uma avaliação também feita internacionalmente sobre o estado dos dados abertos no mundo e aqui no Brasil a gente fez de algumas cidades. E mais recentemente, a Open Knowledge Brasil fez uma avaliação inédita também no mundo, que é o Índice de Transparência da Covid-19. A gente tem desde abril avaliado estados e capitais sobre a disponibilidade e a qualidade de dados da Covid-19. E um terceiro motivo é a definição de dados abertos, que foi construída ao longo dos últimos anos com a comunidade internacional. Então, a Open Knowledge disponibiliza em vários idiomas essas definições e princípios de dados abertos. E este aqui é um curso inédito desenvolvido pela Escola de Dados, que é um programa da Open Knowledge Brasil, que tem a missão de democratizar o acesso ao conhecimento e uso de dados abertos, especialmente. E a gente tem a felicidade de contar com a colaboração de alguns instrutores convidados, especialmente para essa ocasião, todos eles com muito conhecimento sobre o tema. Eu, antes de estar na Open Knowledge, eu fui gestora pública na carreira de gestão pública da Prefeitura de São Paulo. Estive à frente de alguns projetos e programas de governo aberto e abertura de dados. Também vou trazer essa experiência com vocês, além de ter participado de algumas redes internacionais e trazer, então, alguns casos também que me inspiraram já nessa trajetória, que eu tenho certeza que vão inspirar vocês também. Bom, e este vídeo é um vídeo introdutório sobre o curso. A gente vai fazer uma visão geral, um panorama de cada um dos módulos. E também a gente vai falar sobre quem são as pessoas que participam desse processo de publicação, para que você possa se reconhecer nesse processo. Vamos lá? Bom, primeiro é importante a gente se perguntar, quem é você nesse tabuleiro? E a metáfora aí de tabuleiro não é à toa, porque a gente precisa desenvolver, quando a gente está dentro de uma organização e pretende fazer processos de abertura e publicação de dados, a gente precisa desenvolver mesmo uma visão estratégica. E esse curso, ele ajuda a fazer isso. Ele dá uma visão ampla, a gente também vai falar de conceitos técnicos, que é muito importante para dialogar nesse universo, mas a gente precisa ter uma visão estratégica também de onde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer. Bom, e esses cinco perfis que aparecem aí na tela, são os cinco perfis que participam do processo de publicação de dados. É claro que algumas pessoas podem ocupar mais de um papel ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes na organização, mas é importante você se reconhecer nesse momento, e se reconhecer a sua função, até porque você também precisa se articular com esses outros perfis para fazer acontecer um projeto de abertura de dados. A gente tem as pessoas que estão na ponta, os especialistas e técnicos, tanto na área tecnológica quanto na área de políticas públicas. A gente tem o perfil das pessoas intraempreendedoras, aquelas pessoas que empreendem dentro da organização, que trazem ideias, que saltam obstáculos e que vão tentar fazer essa ideia chegar em instâncias superiores. Não necessariamente são pessoas técnicas, mas são pessoas que vão fazer essa... vão levar essa ideia adiante. A gente tem também os tomadores de decisão, aqui representados pela rainha, mas claro que as pessoas não tomam decisões sozinhas numa organização, mas essas são pessoas que ocupam posições chave, posições de liderança, cargos da alta administração, e que são as pessoas que ou precisam ser convencidas, ou que já são sensibilizadas para isso e que vão ajudar a patrocinar esses processos. Bom, a gente tem também a figura da assessoria de gabinete, que é uma pessoa que tem acesso direto a esses tomadores de decisão e também tem acesso aos técnicos, às pessoas técnicas, e podem fazer essa ponte entre os dois universos, dialogam bem. Essas pessoas têm acesso às tomadas de decisão e têm acesso aos elementos técnicos do projeto. Então, são pessoas chave, e a gente tem certeza que nesse curso também vamos ter várias pessoas nessa posição. E por fim, mas não menos importante, a gente tem as pessoas que estão ali na linha de frente do controle das organizações, ou então da área jurídica. Muitas vezes essas pessoas são vistas até como barreiras ao processo de inovação, ao processo de abertura de dados, mas na verdade essas pessoas podem trazer mais segurança para esse processo, e muitas vezes elas também podem liderar esse processo por entender que a abertura de dados é essencial para o trabalho de controle, a gente vai ver um pouco mais sobre isso também. Então, são cinco perfis aí que são chave nesse processo de abertura de dados, esse curso dialoga com todos eles, vai ter novidade para cada um desses perfis aí, coisas que é importante saber. Então, a gente espera que vocês também possam trocar informação ao longo do curso com pessoas de outros lugares e que estão em outras funções, para entender melhor, ter uma visão mais complexa desse processo de publicação de dados. Bom, e esse é o seu percurso ao longo das cinco semanas. A gente tem cinco módulos, cada um vai um passo além nas etapas de publicação de dados. Claro que a gente sabe que não é um processo linear, a gente sabe que processos como esse são complexos e muitas dessas etapas acontecem em paralelo, mas a gente dividiu dessa forma que é para a gente poder mergulhar e aprofundar em cada uma dessas etapas e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. O primeiro módulo, compreender. A gente precisa ter uma visão geral de um processo como esse, quais são os principais conceitos e definições sobre dados, formatos, princípios internacionais que a gente pode seguir e também, claro, as motivações, os motivos para abrir os dados que são informações essenciais para o convencimento de quem precisa ser convencido. Esse aqui é um exemplo de uma informação, de uma definição que a gente vai tratar aqui que é um modelo das cinco estrelas de dados abertos. A gente vai mostrar no módulo um aqui ao longo dos vídeos quais são cada uma das etapas de maturidade dos dados abertos e como atingir cada uma delas. O segundo módulo é planejar. A gente vai falar sobre como construir catálogos de dados, planos de dados abertos de forma colaborativa e também a gente vai falar sobre a lei geral de proteção de dados pessoais. Algumas boas práticas e recomendações para implementar essa lei que já é muito importante aqui no Brasil e está prestes a ser implementada. Então, a gente precisa considerá-la sempre que for fazer processo de abertura de dados. Esse aqui é só um exemplo do Plano Diretor de Dados Abertos de Toronto. Foi um processo bacana que a gente vai tratar aqui durante o curso. É só um exemplo de um cronograma com as diversas atividades feitas para a abertura de dados da cidade e que pode inspirar também o trabalho de elaboração de um plano de dados. É só um dos exemplos dos que a gente vai tratar aqui no módulo 2. No terceiro módulo, a gente entra em desenvolvimento propriamente dito. A gente sabe que existem muitas ferramentas para fazer o processo de publicação de dados, de abertura, mas a gente quer falar também sobre a infraestrutura necessária para isso e também sobre alguns processos de automação. Porque um dos problemas, quando a gente fala de processos de abertura, é que às vezes a gente fica muito dependente de operações manuais, do trabalho manual de algumas pessoas, e isso acaba inviabilizando e tornando o processo insustentável. Então, a gente vai falar de como automatizar algumas dessas rotinas, operações de tratamento, de dados, e também a gente vai falar sobre como publicá-los, como torná-los disponíveis, tanto internamente para a organização, para distribuir entre as diferentes áreas, quanto externamente para outros atores fora da sua organização. Esse aqui é um exemplo de um painel que é feito com software livre, com uma tecnologia aberta, que é o Metabase, uma das ferramentas que a gente vai falar aqui durante o curso. Quarto módulo, abrir, é quando a gente vai falar de algumas ferramentas para tornar o dado público propriamente dito. A gente vai falar do repositório de dados abertos do SECAM e também de API. Bom, para quem é da área técnica e tecnológica já sabe o que é API, a gente vai falar de algumas boas práticas para observar quando vai implementar. E para quem não é da área tecnológica, precisa conhecer o que é uma API, porque é um mecanismo essencial se você quer integrar suas bases de dados dentro da sua própria instituição, com outras instituições, ou também disponibilizar os dados para fora, para a inovação, para outros programadores e pessoas poderem utilizar de forma automática. Esse é um dos exemplos aqui que a gente vai tratar no curso, que é o SECAM, é uma implementação do software de publicação de dados. Esse exemplo aqui é da Prefeitura de São Paulo, que foi feito em 2015, mas a gente tem centenas de outros casos de uso no mundo inteiro. O quinto e último módulo, a gente vai falar sobre conectar com o ecossistema. Geralmente, esse é um desafio que muitos publicadores de dados colocam. Olha, eu fiz lá todo o meu processo de abertura, depois que eu abri, a gente não percebeu que teve um uso, um reuso desse dado. Bom, esse a gente vai ver que é uma preocupação que a gente tem que ter desde o início, por isso que a gente vai planejar, fazer planos colaborativos, fazer catálogos abertos, mas também a gente precisa aprender a mapear o ecossistema e ter mecanismos para engajar os atores, lançar desafios, promover encontros de comunidade. Então, esse é um módulo essencial para amarrar o curso, para você dar o sentido ao trabalho, que é manter o seu ecossistema ativo. Bom, e tudo isso que eu falei aqui implica em algumas mudanças de paradigma. A gente realmente passa a olhar a governança de uma organização, principalmente pública, de outra forma. A gente passa de uma mentalidade de trabalhar com rotinas limitadas pelas regras do órgão, para uma abertura, novas oportunidades de colaboração com outros setores, outras organizações. A gente passa de medidas de conformidade, de ficar monitorando se está tudo dentro da conformidade das normas, para olhar também para o impacto que a gente está tendo como setor público, como gestores, nas políticas que a gente está desenvolvendo. A gente passa de uma dinâmica top-down, daquela de cima para baixo, para uma dinâmica em que os servidores, os agentes da organização são empoderados também para tomar decisão, para resolver problemas e usar esses dados que estão sendo colocados à disposição. E a gente também tem uma série de mudanças externas necessárias para implementar processos de abertura. A gente passa aí de uma governança que a gente chama de vertical, em que a administração é o monopólio da informação e de todas as respostas possíveis, para uma governança distribuída, em que as soluções podem ser também trazidas por outras organizações e pessoas. A gente passa de um modelo em que existe uma certa organização para a conveniência do próprio governo, os sistemas são feitos e pensados para funcionar internamente, mas a gente passa para uma lógica em que o cidadão é colocado no centro e é colocado como prioridade. Então, tem uma perspectiva do usuário externo também, de como que ele vai receber essa informação. E a gente passa de um modelo em que o governo é o único produtor de valor para uma visão em que ele articula as contribuições dos diferentes atores externos. Bom, e ao longo de toda essa jornada, a gente vai ter a oportunidade de conversar, de interagir mais com aulas ao vivo, a gente vai ter o fórum que está à disposição também para a troca de experiências, e a gente espera muito que vocês participem, tragam os seus casos, tragam as suas dúvidas, e que a gente possa trocar experiências aí. Vai ter gente de governo estadual, municipal, organização da sociedade civil. Então, essa multiplicidade de visões aí vai ser muito bacana para a gente construir conhecimento juntos. Nesse vídeo, a gente viu um pouco sobre os perfis, quem são os usuários, as pessoas que participam do processo de publicação de dados e que vão estar aqui nesse curso. E a gente deu um pequeno gostinho, um panorama geral do que a gente vai ver ao longo dessas cinco semanas. Nos próximos vídeos, a gente vai falar mais sobre os motivos de abrir dados, como reconhecer os usuários e as motivações de cada um, e depois a gente segue falando também mais de definições e conceitos de dados abertos. É um prazer estar com vocês, a gente segue nos próximos vídeos. Até lá! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho